Olá meus bonitos e minhas bonitas, fala para vocês Milton Balof Hoje eu vim responder a pergunta de alguns inscritos que disseram que não é possível ganhar dinheiro na internet pelo Youtube em Angola Sim, vou respondê-los e vou mostrá-los em tempo real E tudo que eu penso a você que subscreva aqui o canal, dê um like no vídeo e nos ajude a crescer e a trazer mais conteúdos relevantes Sim, alguém comentou aí em alguns vídeos meus a dizer que não era possível ganhar dinheiro pelo Youtube em Angola Porque o Youtube não faz parte dos programas de parceiros, Angola não faz parte do programa de parceiros no Youtube E tem toda a razão, mas como é que nós ganhamos dinheiro na internet em Angola? Vamos ver o programa de parceiros do Youtube, se inscreva aqui no canal, dê um like Porque eu trago sempre conteúdos para te agregar algum valor, vamos lá Parceiros do Youtube, pesquisando Programa de parcerias do Youtube, o que é isso? Aqui está enlobado tudo o que você precisa ter para começar a ganhar com o Youtube Então te aconselho a dar uma vista a todos O que você precisa para ganhar no Youtube? Isso em qualquer país Vamos lá Programa de parceiros do Youtube Ele já te diz aqui Tu precisas ter um canal, ou seja, criar um canal no Youtube E esse canal precisa alcançar mil inscritos Isso, mil pessoas a seguirem o teu canal Você precisa pedir que as pessoas se inscrevam no canal Assim como eu estou a pedir aqui Entras nesse vídeo, se inscreva aqui Nos incentiva a criar mais conteúdos como esse Depois de ter mil inscritos, precisa ter Quatro mil horas de exibição públicas e válidas O que é isso? A soma dos teus vídeos, dos vídeos do teu canal Precisam atingir quatro mil horas Isso não é uma tarefa difícil, não Tu podes fazer isso até com cinco vídeos Sim, só precisam ter as visualizações necessárias E o que eu sugiro sempre é que você crie o seu canal Publique no mínimo 15 a 20 vídeos E peça para as pessoas se inscreverem Esse número precisa atingir mil inscritos E depois de você ter isso Precisa ver os países elegíveis para a parceria do Youtube Aqui, nestes países e região Se nós darmos uma vista nessa lista Onde o programa de parcerias do Youtube expandido Está disponível em Argélia Tu podes ver aqui vários países Mas infelizmente Angola não faz parte Desse programa de parcerias do Youtube E como é que nós fizemos para ganhar na internet Pelo Youtube em Angola Simples Simples Veja aqui Eu tenho um canal no Youtube Está aqui Youtube Studio Vou entrar para o meu canal Este é a interface do canal Estou agora com cento e cento mil inscritos E eu te peço que sejas parte desse canal Se inscreva aqui Dê um like Comente aí abaixo Para me esclarecer mais e mais as pessoas Então como é que nós ganhamos com isso? No ato de abertura do canal Nós fizemos a alteração de meter o país Para um sítio elegível No meu caso O meu canal está vinculado para o Brasil Sim Podes meter um outro país Mas no ato de pagamento Podes meter as credências bancárias angolanas Isso mesmo O meu canal está vinculado no Brasil Embora seja um canal voltado mais para o público alvo angolano Mas para estar elegível Para receber dinheiro Ele está vinculado no Brasil Isso mesmo Eu vou maximizar aqui Para as coisas verem melhor Se eu vir em ganhos Você vai perceber Está tudo ativo Ativo Formas de ganhar dinheiro Ativo Anúncios Está tudo ativo Isso mesmo Porque eu vinculei o meu canal No Brasil E tu podes fazer isso também aqui em Angola Crias o teu canal E nas configurações do teu canal O país coloca Eu coloquei Brasil Por ter um público alvo Da mesma língua portuguesa E muito amplo Sim Muito amplo Então eu coloquei Brasil Tu podes colocar Portugal Tu escolhes o país que tu queres Como o meu canal É de língua portuguesa Eu escolhi Brasil Para atingir o máximo de público alvo Da língua portuguesa Então é dessa forma Que nós Temos canal aqui em Angola Trabalhamos com esse pequeno hack Um pequeno hack Nós fizemos Divulamos o canal Para um país Que esteja elegível E esse seguidor Não deixa de ter razão Aqui no programa De parceiros do Youtube Angola não faz parte Então se tens o teu canal Aqui em Angola Precisa circular A um país Que seja elegível E se não sabes Podes pedir aqui a consultoria Nós demos Daqui países elegíveis Portugal Brasil Todos esses países São elegíveis Para receber Pelo Youtube Angola não é Mas eu estou em Angola Assim como você Vinculei a um país elegível E coloquei o método De pagamento Angolano E eles aceitam E eles aceitam Isso mesmo Aceitam Então tu podes trabalhar no Youtube Mesmo estando em Angola Isso como outras plataformas Internacionais Existe sempre um hack Você pode fazer E começar a rentabilizar Com essas plataformas Eu já rentabilizo Com os meus vídeos Isso é que me incentiva A criar mais vídeos Para vocês E a instruir Como é que eu faço Para ganhar dinheiro Na internet E esse é um meio Tu podes ganhar dinheiro Ensinando pessoas Assim como eu faço E lhe aconselho A criar um canal Crie um nicho O nicho é a ideia Da tua área de atuação Se você é cabeleireira Faça isso Existem muitos canais Vamos pesquisar aqui Se eu pesquisar Aqui vai aparecer Os meus vídeos Deixa aqui Vários nichos Vários nichos Na internet Se és cabeleireira Se és fitness Se és Tu podes criar O teu conteúdo Desde que não fere A política do Youtube E peça às pessoas Que se inscrevam No teu canal E comece A fazer dinheiro Na internet Em Angola Ou em qualquer Parto do mundo E eu te peço Subscreva aqui Comente aqui abaixo Deixe um like Que é muito importante Falou para vocês Milton Palof